Eu vou aproveitar esse approach de hoje para seguir na linha, colocando alguns cortes, mas principalmente para fazer uma homenagem, aproveitando também o dia dos professores, que acabou de acontecer no último dia 15, no último domingo. Essa homenagem aqui vai para Carlos Goff, com toda certeza a pessoa que me ensinou e me mostrou o caminho para eu chegar aonde eu cheguei hoje, com toda certeza a pessoa que me ensinou a se apaixonar por esse esporte e principalmente a primeira pessoa que me colocou no meio e no caminho do tênis de competição, no tênis aonde tudo aquilo que ele pregava e ensinava lá atrás, em 1986, passou a fazer muito sentido. Na verdade, a primeira pessoa que me mostrou o lado estratégico, o lado tático, além de toda a parte técnica que ele também eu considero como um dos maiores gênios do tênis que eu conheci até hoje. O cara que pela primeira vez mostrou para mim que o tênis durante uma hora de jogo era jogado apenas durante 10 minutos e a gente tinha 50 minutos para entender o que tinha que ser feito durante aquele período de 50 minutos ao longo dos 60 minutos de jogo. Ou seja, um cara que me mostrou praticamente tudo o que eu conheço e sei hoje e esse cara que eu quero homenagear, contando e mostrando um pouquinho do que ele tem para falar para a gente. Eu acho que os meninos de hoje em dia, eles estão perdendo a oportunidade porque esses programas juvenis, eles só põem os juvenis e os juvenis querem jogar com aqueles outros juvenis da mesma... Todos muito iguais. Então o que está acontecendo, a meu ver, está limitando particularmente a parte mental do jogo. Eles estão na parte técnica jogando com bons jogadores, então estão batendo na bola, mas passar a bola do outro lado da rede 30 vezes cada ponto não é o que o tênis é all about. E eu acho que os adultos, eles ensinam muito mais, os adolescentes... Eles variam, desafiam... Porque já estão muito mais maduros mentalmente do que os outros juvenis. E você acaba achando que isso fica limitando aquela etapa, aquele momento e depois quando o momento é necessário, você não consegue voltar atrás do tempo. De maneira alguma. Então eu acho que, mesmo que isso seja uma conversa, eu não estou dando uma clínica aqui, mas já vai a primeira mensagem para os juvenis que estão vendo aqui. Não joguem só com os juvenis. Pegam aqueles adultos que você acha que não jogam e vai jogar 2x7 com aqueles adultos e se dão de 6x0, 6x0. Também era só técnica, era só... Então o professor naquela época tirava uma corda, a corda era o nosso preparo físico e direita, esquerda e saque. E a parte do jogo você tinha que aprender por você mesmo. E por isso que nós tivemos fenômenos, como eu tenho o meu grande amigo TK, Thomas Koch, para quem não sabe, como que ele teve o mesmo background que nós tivemos, só técnico e físico, e conseguiu ter aquela parte dos 50 minutos da hora e jogar tão bem aqueles 50 minutos da hora. Então também era um tipo de McEnroe, é um daqueles jogadores que estão mais maduros do que o Pierre dos homens. E eu, outra mensagem para pais, outra mensagem para jogadores juvenis. Quando eu vejo o moleque na quadra, pai, traz aí a minha raquete, já encordou a raquete? Esse moleque não vai nunca dar em nada, eu quero só dizer já direto isso para vocês. Muito bem. Dali para frente, começam então os Camps, onde eu tive o grande prazer de ter um sucesso com o meu Summer Camps, moldado pelo Mr. Hoffman. Foi em 1985 o primeiro Camps. Foi em 1985, exatamente no ano após que eu assoltei. E foi quando eu te conheci e trouxe você para a primeira equipe, segunda equipe. Foi em 1986. Em 1986, foi a segunda equipe. Como deu para ver nesses cortes, infelizmente a gente não tem aqui tempo para colocar tudo que era necessário para contar um pouco da vida dele, mas é exatamente por isso que eu trouxe esses cortes, para quem tiver interesse buscar essas três conversas, três longas conversas, contando toda a trajetória do Carlos. Primeiro, quando ele vai para os Estados Unidos, onde praticamente ninguém se movimentava para fazer universidade nos Estados Unidos, ele vai bem lá atrás, bem no início, um dos primeiros brasileiros que foi e acabou ficando. Depois, toda a trajetória dele trabalhando na Port Washington Tennis Academy, onde a gente acaba se conhecendo, em 1985. Também a trajetória dele buscando trabalhar com o Harry Hoffman, para quem não conhece, um dos maiores treinadores do mundo, bem lá atrás, quando se iniciou toda a movimentação do tênis australiano. Depois, a trajetória dele trabalhando com o John Macron, na Port Washington Tennis Academy, onde a gente acaba se conhecendo em 1985. Depois, em 1986, a gente trabalha junto na Tournament of Tennis Academy, nos campos de verão, na Flórida, durante muitos anos, mais de 10 anos, eu trabalhando com ele. Ou seja, um cara que foi fundamental na minha vida, na minha carreira, um cara que introduziu a parte tática, estratégica, como eu falei, um cara que entendeu as luzes do sinal, as luzes vermelha, amarela e verde, para você poder jogar determinados pontos, indo com mais clareza para jogar e definir os pontos, ou seja, um gênio que me mostrou muito do que eu sei e entendo hoje de tênis.